Eu falei que um dia ia acontecer Tá doido Acho que ele já pegou a ilha Tu é doido pra isso Ai, ai, ai Não, não, não Entrou, entrou Nossa, o que é peixe Bateu aqui, bateu aqui É piranha Ai, nossa senhora Gigante, levanta Não sei não, velho Tá vindo de novo e da poeira Você é doido Tem poeira não, pode vir Né, Tião Bora começar a pescaria Se chover aqui não anda nem de pé É, eu sonhei uma queda da miséria aqui Ó, pata rápido Queda da miséria Queda da miséria Eu quero encher essa bolsinha de peixe Cadê não, a outra Eu quero ver a outra A bolsinha que tinha um guarda-bateria Coisa mais linda Olha aí, Tiago É a bolsa de boneco Olha a bolsinha Cinquenta reais encher a bolsinha de tião Cadê? Rapaz, chega aí Não, olha pra mim aqui, velho É sério? É, a bateria dele guarda aí dentro Eu sou o cara do balde Correu, viu? Correu o peixão aí pra ele Uma Roberta de Malabarica? Não, antes de correr Aham Vira aí Pé? Aham Mordeu Aqui, ó Pirei mordeu aqui, ó Cê tá doido Tô falando que o negócio tá feio aqui, ó Mas mordeu Eu levantei o pé na hora Pisou nela, né? Pisei nela, mordeu Olha, olha o tamanho do sapato pra terra aqui, ó Cê é doido O negócio Ele não tá brincando Eu falei que um dia ia acontecer Tá doido Cortou, velho? Coloquei Mordeu Fundo Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá, tio Olha Cordeu Eu ia ligar a câmera na hora de sair pulando Tem muita piranha, rapaz, tá doido? Daqui tá cheio de piranha no meio, moço É, irmão Muito demais Ó Olha, pessoal Não é brinquedo, não, velho E do Itacê é doido Suave Eu vim de calça, né? Eu vim de calça, mas até vim de bota também Essa cor vinda aqui é pra frio, ó Vai Vai Rapaz, fala que eu nunca comi Toma, bota aí Camarão Rapaz, aqui a bocada dele, ó Ele fala que camarão tem que pegar uns camarão com o André, velho André? André, né? Era uma peneirada ou uma tilapada Ó Tem não? Caralho Olha aí Falei? Vamos usar tilapia Mas ele tá com ovo na boca Essa aqui eu acho que não tá não Tá ligado Ah, quase Deixa eu ver se tá Tá não Tiago vai fazer um frito, um frito, né Tiago? Vim pegar uns peixes aqui hoje Sim Tilapia, traíra Algumas traíra se pegar uma traíra maior Fecha o balanço, bateu o mato Balanço o mato aí Ô Tem um negócio doido aí Bateu Bagaceira Ô, tá pro frito Caraca Cê é doido Uai Não, eu achei que ele não era tão forte não, velho Pô, como meu dedo Olha o tamanho do seu traíra, doido Ô, ele foi na pontinha, velho Cê é doido Vou nem mostrar sangue não Senão vai dar direito De sangue Direito de sangue Mas o sangue é meu Então o direito é meu Pessoal Caraca Olha, olha pra vocês verem Olha o tamanho da uma traíra dessa aí Quase um quilo O cara, o cara enfiar a mão na boca Tu perdeu isso aqui, né? Eu queria ver se tu doía É? Eu não quero ver nunca Eu falo pra nunca tentar, tá? Não faça isso em casa Caraca Caramba, velho Pegou na unha Quase pôr a unha Olha a unha dele lá Passou a unha lá dentro Pra dar a boca dela Cai bota na boca É piranha, é traíra, ó É muito doido, mano Eu quero muito doido Vamos fazer a porra dessa Olha, olha ali, olha ali Vai, vai, vai Vai, vai Levante 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 Aí, caiu dando a cabeça Tá aí dentro Será? Tá Vou levantar a porta ali, ó Olha aí Tá rendendo, tá reproduzindo Se pra que tem, não tem não, né? Bota daí ali, tio Da minha nozinha Tá, daí Como se eu quisesse Rapaz, você tá doido A bicha é forte da boca, hein? Boa Tá doendo até agora Onde? Pegamos a grudona Foi lá embaixo Lá de cá também, ó Ó Tá muito Falei com você Você que pensa Caraca Cê é doido Cê é doido Falei que pra cá o negócio melhora Cê é doido A senhora tá ligada, cê desligou? Sei lá Foi Bota o negócio da sua vez Tá doido? Pode, Thiago Não Não faz não, moço Cê é doido Não, Thiago Eu? Tem mesmo Pessoal, mais um aí, ó Eu macho pra isso, não é? Acho que ela pegou aí Não é ele Eu vi que ela ia pular Tem um plástico aí Ô, bota o papel Mato aqui dentro Ó, tinha um do coice Pegue um bichinho aí Thiago, nunca senta de peixe, Thiago Agora aqui não vai passar nada Ai, Thiago, levantou Não, só um antilépede Tá bom o esquilo aqui dentro Não, não, não Entrou, entrou Vai, levantou Nossa, o que é peixe Cê é doido Caramba Rapaz Não, vou pular de lá Bota no meu pé Peixe no meu pé Que é piranha Rapaz Nunca vi tanto não, tá? Oi, Valnei, ó Cê que gosta de combaca Rapaz, é o tanto Você tá doido A tilapa de Thiago É muito, né? Muito, muito, muito Pessoal, o Thiago vai levar as combacas Para fazer um prato, né? Um prato de combaca Um prato de combaca Um prato Um prato de combaca Uma culinária de combaca Mas nunca sei, né? Eu nunca Rapaz, se eu comia, eu não lembro não Tá, como é que é Rapaz, eu vou fazer o filézinho, meu Raí Você que dá certo o filézinho? Tá Aí, ó Combaca Tem muito aqui, né? Demais Vou chamar a linhares toda para comer Linhares? Uhum Então vai só para comer, né? Tá liso? Vai ser, cuidado da mão Vou botar piranha para não agassar Vai, vai Bateu aqui Bateu aqui É piranha Socorro Ai Nossa Senhora Gigante Levota É o que? Piranha? Não sei não, velho Corre, Tião Caramba, velho Na moral Não sei não Bateu um peixe muito grande no meu pé aqui Nossa Senhora Você é doido Caramba, velho Rapaz, bateu um negócio grande no meu pé Já doeu Doeu meu pé o pocado que o peixe deu aqui Deixa aí, vamos acumular Vai de novo aqui, vai de novo Lá de cá Não, mesmo, vai de novo aqui Pode vir Aqui, ó Perdim É muito Saiu tudo Não, tem que ir Tem mais Então bora Confia Siga o mestre, siga o mestre Confia em Tião Se não pegar, já tem aqui dentro já Se não pegar, já falo que eu tinha um aqui Vai Não, vai mais agora Vai Aqui nesse Vai Vai, Tião Ai, meu Deus do céu Deixa o meu pé Desdrama Eu matou, eu matou Você perde mais Tá doido, tá doido Olha lá Caiu, caiu Tá doido Olha o tamanho do tuvilho aí, ó Pegou 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 mais Tuvilha, viu? Deixa aqui Olha essa cumbaca aí, aí Isso aí, ó Aí É branquinha Olha a cabeça dela É mesmo É diferente Eu tô com medo, falar a verdade Tá com medo? Eu tô com medo de piranha É tubaca É tudo tubaca que tá fazendo isso aí É, mas quem que vai acreditar? É mordido, eu já tomei a mordida no pé já Vai mais Agora Olha o pechão Cuidado Voltou lá Nossa, traíra Gigante Oi, filápio Nossa senhora Cuidado Bagaceira, véi Meu Deus E que que é? A pastura Isso é que é peixe É a bagaceira Isso é demais, tá? Isso é demais, tá? Isso é demais, tá? Isso é muito peixe Muito peixe, muito peixe Que parulho Isso é duro Vamos virar Ó, não levanta mais aí Que nós estamos só levantando Não estamos mostrando Muita galera Uhum Barrão aqui, ó É peixe demais A gente acaba a mão Pega aí Pega aí Ó Levanta aí Caiu dando a peneira Caiu nada Mas aqui não dá certo não Aqui Tamanha tu vira Você é doido Comprido, hein? Seca Na moral Essa é grande, né? Dá uns 5 metros, né? Grande demais Aqui, ó A outra aqui Cadê? Ai, você é doido, rapaz? Ó aí Tamanho disso, Tião Na moral Desse tamanho Nunca vi, não Essa aqui é maior Opa Ota maior aqui Não, deve ter amado todas Só que é seca Tá doido Vamos soltar? Solte Eu falei que aqui tinha peixe Pra desgramar, rapaz Mas também tem que ter mesmo Né, a fundura Bote, bote, bote Aqui um milhão Foi até essa pata Levanta aí Levantei já? Vambá Olha a tilapa aqui em cima Olha a tilapa aqui em cima É a mesma aqui, ó Que escapou Será? É muito peixe, hein? Vamos caçar o lugar raso Vamos dar outra peneirada Aqui O lugar raso Agarrou Eu agarrou no mato Ó, piranha, piranha Com bacas Tá em um, um, um É o outro É o outro Então Bota na sacola, Tião Você que é o bom mesmo Na sacola Bota A tilapa é nóis Vai levar Não tem outro peixe Não sei com bacana Quer dizer, né? Ah, pode ir mais Aqui tem, ó Uma traída Vem no cantinho Ali, ó Tá doido Que boca é essa, Tiago? Que tá repreendido Hoje tá abençoado Em nome de Jesus Tá abençoado Em nome de Jesus Ó, essa senhora É a traída ou a tilapa? Uma tilapa, traída Oi, traída É? É? Ah, ah, ah Tá abençoado